Senhoras e senhores, Block Man Go! Deixa o like no vídeo que é muito importante E cara, hoje a gente vai criar clones substitutos meus aqui Caraca, eu tô com 100 G-cubes Eu preenchi um formulário e ganhei 100 G-cubes Oh my god! Peraí, 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 sai fora! Não, 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 não Muito noob fazer isso, pelo amor de Deus Não faz isso, não faz isso, meu amigo Boa, calma Deixa eu vir pra cá Mano, eu tô cheio de G-cubes Caraca, que incrível Juro, juro, juro por tudo Tipo, foi muito na cagada Tipo, comecei o jogo aqui e tudo mais Preenchi umas perguntas e respostas ali E deu muito certo Deixa o like aqui no vídeo, galera E se inscreve no canal Block Man Go! Todos os dias, às 11 da manhã Então, cara, se você é fã de Block Man Go! Aqui no canal Já sabe, né? Tem que deixar o like e comentar Bom, é o seguinte Como a gente já tem obsidian Isso aqui vai ajudar muito na nossa partida Tipo, muito mesmo Vamos terminar de proteger aqui Acho que provavelmente já deve estar tudo protegido aqui já com obsidian Galera, na moral, cara Hoje a gente vai mexer com clones substitutos Sim, clones substitutos Cara, acho que eu já protegi tudo, velho Mas só pra garantir que tá tudo protegido Boa, acho que agora deve estar Beleza O que é que eu vou fazer? Eu vou literalmente comprar, então Ferro e gold Que dane-se, tá ligado? Vamos vir aqui na loja E vamos já comprar o nosso clone A gente vem aqui em adereço A gente consegue comprar aqui já Vamos comprar também a armadura Que a gente, né? Consegue comprar aqui E pronto, galera Esse aqui é um clone meu A gente pode lotar ele da nossa ilha aqui Mas ainda não entende muito a função desse clone Pra que muito ele vai servir Eu acho que é meio que pra, sei lá Bugar a pessoa Pode ser isso? O que que isso faz? Pera Deixa eu ver Ah, que da hora Muito louco É muito bom Não é só pra bugar a pessoa Vamos supor Você coloca um spawn point seu na ilha da pessoa Cara É muito bom Oh my god Bom, vamos arquivar Então o que que eu vou fazer? Eu vou comprar Desculpa G-cubes que eu ganhei Mas é pro bem do vídeo Bom, vamos lá então Vamos comprar outro desse substituto Ahm O que que a gente pode fazer também? Comprar arma E também comprar aqui Ferramenta pra gente já ter logo de início Pessoal O que que vai acontecer então aqui, senhor piedra? Literalmente, galera Eu vou juntar mais ouro Vou pegar um parapente, tá? E não vou quebrar a cama da pessoa Vou vir aqui Calma Eu espero que funcione Cara, a minha ideia basicamente, galera É o que? Eu simplesmente ir pra ilha da pessoa Tá? Eu não quero ruxar Tá? Eu não quero ruxar na ilha da pessoa Eu quero vir aqui na ilha da pessoa Colocar ali o clone Boa Ah, não tá colocando Putz Sai Boa Pera aí O que que não tá pulando? Pera Ah, será que eu só posso pôr na minha ilha? É, provavelmente só na minha ilha Tá, calma Boa Calma Pera Eu vou entender esse clone Eu vou entender esse clone Eu vou guardar meus itens e vou entender esse clone Bom, eu acho que basicamente a gente só consegue pôr na nossa ilha Eu vou testar daqui a pouco, tá? Eu tô guardando meus itens aqui só pra fazer teste, galera Mas é isso Deixa eu falar sim Sim Sou o senhor Pedro Sim Deixa muito like esse vídeo, galera E pessoal, é o seguinte Se você quer ganhar muito G-Cube Eu tenho uma dica muito importante É só você baixar o aplicativo Kawaii Que tá na descrição aí O link de como ganhar G-Cube de graça Tá na descrição aí Simples e fácil Se você não entender Eu vou estar deixando agora Um explicativo muito importante Não perca Porque é uma forma de você ganhar dinheiro E comprar G-Cube Sim, galera Esse aqui é o aplicativo Kawaii E olha o meu saldo aqui no aplicativo E pra você ganhar dinheiro igual eu tô ganhando É muito fácil É só você baixar o link que tá na descrição aí Cara, de como ganhar G-Cube de graça Feito isso A hora que você baixar Certifica que esse código aqui tá vinculado Se ele for vinculado Tudo certinho Corre pro abraço Você vai começar a ganhar dinheiro no Kawaii Ah, e uma dica que eu te dou Que é muito simples, muito fácil Pede permissão pro seu responsável Seu amigo, pro alguém de sua família Quem seja o que for Pega o celular deles e baixe o Kawaii Pelo meu link também Pra você conseguir ganhar mais dinheiro ainda Chega de enrolação E bora aprender a usar esse clone aí do Kawaii Do Kawaii Do Block Man Go, burro Bora É, vocês viram que funciona, galera É muito útil mesmo, cara É muito útil Ô, galera Só uma pergunta Uma dúvida Esse parapente ficou mais caro da noite pro dia, eu acho Ficou mais caro Eu vou ser bem sério com vocês, cara Eu tô sentindo muito que esse parapente Era 3 e não 5 ouros Mas ok A gente precisa pegar mais ouros aqui E vamos aqui, vamos Pepo Ai, tem bastante inscritos da partida Que legal, mano Tô muito feliz, velho Eu amo vocês Vocês são os melhores inscritos do mundo Deixa eu ver que no baú não tem porcarinha nenhuma Você tá gravando? Eu estou gravando Eu estou gravando sim Vamos aqui, vamos Lembrando que hoje tem mais 2 vídeos 1,5 e 4 horas Não perca Porque, mano Aqui é só vídeo top Deixa eu ver aqui, então Eu vou comprar mais ferramentas Eu vou comprar isso aqui E beleza Eu vou comprar alguns cubos E fechou, galera Eu tô com o meu clone Bom, basicamente Pra pôr o clone Como que eu pus, mano? Peraí Pera É que também Eu fiz cagada Peraí Como que eu pus o clone naquela hora? Pô, velho Faz sentido Também eu fiz cagada, eu acho Calma, galera Nossa, tá vindo de parapente aqui, jura? Boa Bora Matar aqui, boa Beleza Tá Ok Tá, ele tem um parapente, velho Eu vou guardar Eu vou guardar esse parapente aqui E pra cá Não, não é nesse baú, né? Pelo amor de Deus Até mas eu tô sendo tonto Ninguém me dá item Bom, o que que eu vou fazer é o seguinte Como que eu fiz, mano? Eu não posso mais usar? Posso? Tá Beleza Vamos Bora Pera O cara tá me dando item pra essa minha Tá, eu não entendi muito bem Boa Ok Tá, eu tenho meu parapente, né? Beleza Eu vou vir aqui É Eu vou vir aqui Eu vou por aqui Tá Ok Putz, velho Deixa eu guardar os itens Calma Galera Eu tô tentando aprender muito desse clone substituto Mas tá bugando minha mente Tá ali O senhor Pedro tá ali Parece que ele tem vida também Entendi Tá Boa Beleza Tá Peraí Calma Boa Tá Por que que eu não tô conseguindo usar o botão? Vou guardar de novo Desculpa, Gcubbs Pelo amor de Deus Por que que eu não consigo usar o botão, véi? Nossa Meu Tem vida, ó Eu consigo matar Ó Ah, mano Sou muito idiota Tem um botão de ataque Calma Pera aí, galera Tá Vocês entenderam como que funciona? Porque como não tá tão configurada aqui no meu PC essa parada Então eu acho que, tipo, os botão e tudo mais Então eu acho que dificulta um pouquinho pra gente imitar aqui na parada Tá ligado, mano? Com certeza é isso Boa Vamos lá pro vermelho, então E tentar matar quem tá aqui na ilha deles Ou não, né? Porque os caras tá forte Ó Tá Pera Pera Ué? Ah, agora eu não vou guardar mais Tá Eu entendi É isso aí, galera É assim que funciona o clone substituto Tá É assim que funciona Não tem segredos Tá, então eu vou usar meus Gcubbs que eu tenho aqui Vou fazer isso aqui Isso aqui E isso aqui Ah, mano, Gcubbs nesse Block Man Go Beta Nem compensa, tá ligado? Tipo Não compensa porque, tipo, não tem sentido, né? Bom, a gente vem aqui em ferramentas Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Aí, mano, eu vou comprar, então, o clone de novo Que é o substituto Vou comprar agora aqui dele E também eu vou comprar, mano Ah Dois Não, um só desse aqui que tá muito caro E beleza Vou guardar, então, agora os itens que eu tenho aqui E vamos ver o que vai acontecer Tá Basicamente, então, pelo que eu entendi É isso A gente vem aqui Coloca o clone De algum jeito Tipo assim, às vezes eu coloco Às vezes eu não consigo colocar Peraí Boa Pronto Tá morto Levei mais um aqui Tá, beleza Eu vou guardar essas espadas, mano Tem bastante espada de De ouro, véi É uma economia muito boa pra mim aqui no jogo Peraí É porque, mano Como não tá tão configurado O meu Block Man Go Beta Porque eu tô jogando como se fosse no 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 celular Calma Não vai, ó Não dá pra pôr o bagulho Caraca, véi Cara, chato Tô tentando pôr meu substituto Que o cara não deixa Ó, tô ficando apertado Não tô conseguindo Consegui! Não sei como eu consegui Tá bom Bora então Bora Let's go Peraí Calma Ah, véi Eu vou guardar os itens Calma Entendi, galera Entendi confusão Só que eu tô me bugando muito, véi Tá Mas consegui Quebrar o maluco Tá Bora A gente vem aqui Meu colo não tá aqui ainda? Tá Tá, literalmente, mano É isso aí, ó Vamos fazer um teste pra vocês, galera É que não tá configurado, mas com certeza no celular de vocês Jogando e tudo mais é muito mais simples, muito mais fácil Ah, o que acontece? Eu tô aqui no meio, vamos supor Eu quero voltar pra minha ilha Eu clico aqui na espada e pronto Eu volto Quebraram minha cama Aí não é legal Aí ferrou Aí ferrou Pera Entenderam? Então é basicamente isso, cara É basicamente isso que funciona Fechou? Tá Falta levar um do azul Então tá Entendi como que funciona aí o substituto É muito bom Muito bom E muito OP Ao mesmo tempo é muito OP, cara Muito OP mesmo Tá Deixa eu vir pra cá Deixa eu botar aqui o substituto também aqui Fechou? É só a única coisa também que eu não tô entendendo Agora eu coloquei ele Fechou? Vamos pra ilha do maluco Vamos supor Vamos pra ilha do azul, tá ligado? Mas é isso, galera É assim que funciona A gente consegue substituir A gente consegue, tipo, fazer um clone nosso aqui E literalmente é assim que funciona Esse Esse Block Man Go aqui, tá ligado? Esse Block Man Go Beta Vamos supor Tô aqui Eu quero esse item aqui Tipo, eu tô na ilha do cara aqui Puts, vou morrer, ferrou Eu clico aqui Na espada E pronto Volto pra minha ilha E é isso que acontece, tá? É porque, tipo assim Como eu li pra vocês Como tá configurado errado Então, tipo As teclas e tudo mais Do meu emulador Então fica mais complicado pra mim Tá ligado? Mas é isso, cara Não tem nenhuma dúvida a mais É pra isso que funciona O substituto Pra quando a gente estiver morrendo Ou quando a gente Mano, esse aqui é um item muito OP Tá ligado? É tipo muito OP mesmo Assim, num nível assim, cara Que eu falo Jesus amado Né? Então Com certeza Vai dar problema Tá ligado? Vai dar problema Bom, eu tô sem cama Então eu não sei se eu vou conseguir Vencer essa partida Mas eu vou tentar vencer Eu acho que eu vou Venci? Era que eu não vou Aparece? O azul? Ah não, tá aqui Ih, meu Deus Ih, tá planando Tá planando O bichão tá voando Boa Ganhamos Boa GG É isso Desculpa alguma coisa e tudo mais Mas acho que vocês entenderam A gente coloca o substituto Na nossa ilha Onde a gente quiser pôr A gente vai ganhar um botão E com esse botão A gente vai acionar A gente vai voltar pro lugar Que a gente colocou Nosso spawn point Literalmente É chamado de substituto Aqui no Block Man Go Um clone Então é isso Dá like no vídeo Inscreve no canal Tamo junto É nóis Baixa o link do canal Pra ganhar recubes de graça E valeu